Item 5, Processos 48.550, 58.70, 2012-11. Reajustar o Farno de 2013 as tarifas da Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2013. Diretor Lator, doutor Romero D. José Chofino. Então, a CSPE, cidade sediada na cidade de Jaguariú, no São Paulo, atende aproximadamente 77.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 98 milhões. Também em 31 de janeiro de 2013, por meio de resolução homologatória, 1.256, que estão em 31 de janeiro de 2012, as tarifas da Sul Paulista, constante do anexo 1 e 2 da resolução homologatória total, 1 de fevereiro de 2011, tiveram sua vigência prorrogada, que certamente não é 31 de janeiro de 2013, deve ser outra data aqui. Não importa que as tarifas foram, teve a sua vigência prorrogada até 3 de fevereiro de 2013. Em 11 de dezembro de 2012, foi homologada a revisão tarifária de 2012 da CPSE, por intermédio da resolução 1.390, com efeito médio, percebido pelos consumidores, cativo de menos 5,02%. A CSPE encaminhou ao anel a proposta de reajuste tarifário anual médio de 7,07, a ser aplicada a partir de 3 de fevereiro de 2013. Na primeira reunião pública extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2013, foram aprovadas, então, a revisão tarifária extraordinária, lá de que trata a Lei nº 2.783. Em 25 de janeiro de 2013, a SR emitiu a nota técnica 25, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. O relatório, a procuradoria já se manifestou, então, o reajuste tarifário anual médio a ser aplicada as tarifas da CSPE, resultante da revisão tarifária extraordinária, a partir de 3 de fevereiro de 2013, resultante do IRT, a partir de 3 de fevereiro de 2013, é de 8,55%, dos quais 7,05% corresponde ao cálculo econômico e 1,5% refere-se aos componentes financeiros. O quadro a seguir apresenta o efeito tarifário médio de 8,27% a ser percebido pelos consumidores da Sul Paulista nos diferentes grupos de consumo. O alto a tensão perceberá um aumento de 9,86% e o baixo a tensão de 7,44% e conduz ao efeito médio geral de 8,27%. Aquele comentário já padrão, que a diferença entre os reajustes médios calculados de 1 e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores deve ser à exclusão dos componentes financeiros da revisão tarifária extraordinária. fatores considerados no presente reajuste. Na espécie, o percentual médio do IRT econômico, então, como explicado, foi de 7,05%, dos quais 4,98% os itens da parcela A e 2,06% da parcela B. Aí, na sequência, vem a tabela que é a que decompõe o valor do IRT, em linha com os outros processos já deliberados, o efeito do conjunto dos encargos, 4,02%, basicamente representado pelo encargo de serviço de sistema, que é 3,92%. O conjunto dos itens aqui de transporte de energia, que é 0,72%, e o efeito da compra de energia, que é quase neutro também, 0,24%. Então, o total dos itens da parcela A, 4,98%, que mais os itens da parcela B, 2,06%, dá o 7,05%. Daí, incluídos os componentes financeiros, que aqui totalizam, então, 2,71% no primeiro bloco, e depois 1,21%, total dos componentes financeiros, 1,50%. Soma, então, os 8,55%, que o efeito médio se percebeu do consumidor, depois de retirado financeiro do ano anterior, dá 8,27%. Aqui, o ajuste financeiro, o recalco do reajuste e revisão do ano anterior, foi só 0,74%, é só isso mesmo, é isso aqui? Ou seja, foi praticamente nulo, não é? Esse aqui eu estou em dúvida, porque lá no que você leu, lá está certo, porque a revisão foi menos 5%. A revisão, que você leu lá no relatório, foi menos 5%. Menos 5,02%, né? Menos 5,02%. Com 11 de dezembro de 2012, foi homologado, é. É isso mesmo, só esse efeito aqui? Menos 0,74% de financeiro de um ano? Hein? Davi? Veja, depois, ao longo aqui, a gente volta a esse ponto. Está estranho, está incompatível. Então, vamos verificar se é esse efeito mesmo a retirada dos efeitos financeiros da revisão anterior, que daria o 8,27%. Estava olhando aqui na versão outra que eu tinha, que eu já tinha olhado, esse é o item 5. Deixa eu ver rapidamente. É, estava esse valor mesmo, 0,74%. Mas vamos verificar essa informação. Parcelar, a variação dos custos da parcelar, que representa 62,42% da receita econômica da concessionária, participação de 4,98% e 7,05% do IRT econômico, decorre principalmente dos seguintes itens. Compra de energia, que em relação à revisão extraordinária de 2013, houve um aumento no custo de energia de 0,5% e contribuiu 0,2% do IRT. Tal variação foi decorrente do encerramento do contrato com a CESP, a contratação de energia da STET e CPF elagiado, que possuem tarifa e repasse menores. A tabela 3 detalha a variação dos montantes e preços contratados de energia em relação ao último reajuste tarifário. Então a tabela aí mostra esse comportamento. Encargos setoriais. O valor total dos encargos setoriais aumentaram 49,6% em comparação com os valores referentes à revisão extraordinária de 2013, da CPF elagiado sul paulista, correspondendo a um aumento tarifário médio de 4%, destacando-se as variações de 157,28% dos encargos de serviço de sistema. Esse cresceu muito, impactou lá os 3,92% e outros impactos de menor relevância. Aí tem toda uma explicação para a questão do encargo de serviço de sistema, que já foi comentado e abordado nos outros processos. Com relação à parcela B, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, de 8,16%, e o fator X de 2,75%, atingindo o percentual de 5,41%. A atualização da parcela B representou 2,06% na composição do IRT. O fator X tem, por objetivo principal, garantir que o equilíbrio entre as receitas e despesas eficientes, estabelecido no momento da revisão tarifária, se mantenha ao longo do ciclo tarifário. Aí tem toda aquela explicação que foi definida na revisão, o fator X, o PD de 0,75% e o T de 2. Aí, conforme a metodologia definida no submodo 2.0 do PRORETE, procedimento de regulação tarifária, o componente Q do fator X é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. O valor do componente Q é especificado em cada processo de reajuste a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurados nos últimos dois anos civis e para o seu estabelecimento, é também levado em consideração o desempenho relativo entre as distribuidoras. As concessionárias com os melhores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de piora dos indicadores de continuidade, ao passo que as concessionárias com os piores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de melhora nos indicadores de qualidade. O submodo 2.5 do PRORETE foi aprovado em novembro de 2011, a previsão de aplicação do componente Q a partir do ano de 2013 tem por fundamento dar prazo às distribuidoras para que eu respondesse ao sinal econômico que então se instituía, que é o que foi aqui alegado na sustentação oral, que aqui agora já procura incorporar essa dimensão. E é verdade, a lógica é de que dá-se o sinal econômico para que a concessionária possa reagir àquele sinal. A princípio, em 2013, já seria possível mensurar a evolução dos indicadores DECFEC de 2011 para 2012 para a CPFL sul-paulista e para as demais que tenham o mesmo aniversário. No entanto, a metodologia aprovada depende do desempenho relativo das distribuidoras. E, portanto, todos os dados DECFEC das distribuidoras precisam estar disponíveis, validados para aplicação da metodologia, o que só deve ocorrer para os processos tarifários a partir de abril de 2013. Portanto, aquele conjunto que abrimos a revisão tarifária, o processo de revisão, certamente eles esperamos ser possível já contemplar o fator Q no primeiro reajuste. Na verdade, eles não aplicam esse ano, mas é no ano que vem. Por essa razão, propõe-se que o componente Q do fator X para aplicação no processo tarifário de 2013 seja nulo, nesse caso, dada a impossibilidade de se estabelecer o componente Q baseado no desempenho de 2012. Adicionalmente, sugiro alterar o submodo 2.5 do PRORET para que o componente Q só passe a ser aplicado a partir de abril de 2013. Assim, para a CPFL sul-paulista, o componente Q passaria a ser aplicado no reajuste de 2014, observada a evolução dos indicadores DECFEC entre 2012 e 2011. E não 2011, 2010, como tinha sido originalmente calculado, daí esse ajuste na aplicação do modo do PRORET que diz respeito ao fator Q. Então, dessa forma, já se tem o fator, o componente P, D e T que foram definidos na revisão tarifária de 0,75 e 2, respectivamente, e para o componente Q está sendo atribuído o valor 0, pelas razões já comentadas. Assim, o fator X total 2,75 e a variação do IGP-X daria o 5,41, que é o que atualiza, então, a parcela B. Bem, aí vem aqueles gráficos que já comentamos, com e sem tributos, já bastante comentado. Com relação ao componente financeiro, que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o repasse do ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo da revisão tarifária, periódico 2012 da S.P.E., que responde por um impacto de menos 0,74, que é o que está lá no quadro das tarifas. Comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica. Na tabela 6, apresentam-se as diferenças entre o IRT médio e solicitado e aquele calculado pela S.R.E., pelas razões que já comentamos nos outros, é que fica um pouco prejudicado, porque alguns efeitos da revisão extraordinária não foram considerados pela empresa. Bem, aqui tem aquela outra questão, que a S.P.E. em seu pleito de reajustarifário, não contemplou os efeitos, como eu já comentei, da medida da eliminação dos encargos, que fica, então, aqui prejudicado. Bem, aqui, depois, a partir do item 28, a empresa é retratada aqui, aquele pleito da empresa com relação ao reconhecimento como item financeiro daquelas DITs, que, pelas razões já bastante exploradas nos processos anteriores, a proposta é no sentido de não acatar o pleito formulado pela empresa e não reconhecer, portanto, esse efeito. Aqui tem uma repetição do que eu já mencionei no item anterior, não precisa aqui repassar. Bem, aqui, então, passo ao dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória anexa com o objetivo D. Homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CPFL sul-paulista, a partir de 13 de fevereiro de 2013, que corresponde a um efeito médio de 8,27 a ser percebido pelos consumidores, sendo 9,86 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,44 em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa do sistema de distribuição TUSD, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo com a transmissora e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva. E, nesse caso, também, uma exceção a essa empresa, que é fixar o valor mensal de R$ 71.203,00 a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL sul-paulista, no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, até o dia 10 do mês subsequente, referente ao equilíbrio de redução das tarifas concessionárias de distribuição, conforme previsto no artigo 13, inciso 8 da Lei nº 10.438, de 2012, redação dada pela medida provisória nº 605, de janeiro de 2013, e em cumprimento ao disposto no artigo 4, Decreto nº 7.891, de 2013. O que é aquele encargo negativo lá? Bem, aí a dúvida que, não sei se a SRE pode esclarecer, se não, talvez pudéssemos suspender aqui para voltar depois, que é aquela menção que está feita lá no item... localizando aqui... Pois é, com o que está mencionado no item 3, que está dito que em 11 de dezembro de 2012, foi homologada a revisão tarifária de 2012 da CEPSE, por intermédio da resolução tal, com efeito médio percebido pelos consumidores com ativo de menos 502, não é isso? E na tabela está dizendo que a neutralidade do financeiro disso daria 0,74. Não sei se vocês têm... Aparentemente, tem uma incoerência. Bem, está avaliando, talvez pudéssemos suspender e voltar para o final da reunião. Pode ser, Davi? Acho que eu penso em discutir agora, não suspendemos a deliberação só desse voto e continuamos a reunião.